Não poderei jamais me esquecer Com você, Senhor Desde aos pés que eu vou se conhecer Com certeza e amor Com você, Senhor Estou a você Pobre a dor Por isso alcançarei Grande tesouro de amor O que tesouro de este amor O que tesouro de amor O que tesouro de este amor Por isso alcançarei Grande tesouro de amor O que tesouro de este amor O que tesouro de amor O que tesouro de amor Jamais me esquecerei O que tesouro de este amor Grande tesouro de este amor O que tesouro de amor Garim holy Obrigado.